Olá pessoal, programa Fausto Puglia, Adilson Monteiro. Hoje, iniciando o mês de outubro, que é o mês do cirurgião dentista, hoje vamos falar de odontologia, da mais pura odontologia, a mais verdadeira odontologia de excelência. Então, vocês prestem bem atenção que nos próximos programas a gente vai falar de odontologia, a odontologia que nós estudamos muito, não é, Ronaldo? Muito. E que nós dedicamos com muito amor, com muito coração, com todo o ensinamento que nós tivemos, tanto teórico e quanto prático. Hoje, estamos na clínica aqui do Ronaldo Leite, grande amigo, prazer estar com você, Ronaldo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado da presença, de ter escolhido meu nome pra gente falar aí no programa do Fausto, e principalmente nesse mês do dentista, né? Uma profissão que eu amo de paixão, falo que se tivesse que fazer outra faculdade eu faria odonto de novo. É o que eu falo também. Eu faria de novo, amo de paixão, e temos uma odontologia de essência, né, Adilson? Nós estamos tendo tantas transformações na odontologia, mas estou aí há um pouquinho mais de 25 anos trabalhando com a mão na boca dos outros, igual brinco, né? O Ronaldo, eu tenho muito carinho em falar com você, te receber no meu programa, porque fui muito amigo do seu pai, lá da estação, Chico Leite, da família Leite, né? Do Pastinho dos Leites. Exatamente. A Roseli, sua irmã, estudou comigo. Então, nós somos, assim, uma família. Não só na família de odontologia, né? Muito conhecido, né, Adilson? Graças a Deus. Meu pai teve uma história na cidade muito grande, né? Meu pai trabalhou 32 anos no banco, que era o Banco Crede Real. Depois virou Benji, depois o Benji foi comprado pelo Bradesco, ele aposentou nessa transição de Benji para o Bradesco aí, mas foram 32 anos, meu pai faleceu há 3 anos, mas deixou um legado muito forte para nós aí, de transparência, de honestidade. É isso que a gente traz para a odontologia, trabalhar dessa forma aí, muito pensando muito nos pacientes e tudo mais. Ronaldo, isso que você disse de 25 anos de odontologia, que você faria tudo de novo, eu vou fazer agora 41 anos. Que delícia, hein? Chego lá. E agora, nós, no próximo programa, vou entrevistar o professor Dr. Sérgio Lima. Nossa! Eu estive com ele no Congresso, em Ribeirão, e ele está lançando o livro dele sobre a odontologia. Ah, ele tem história, hein? O que fez a odontologia. Fizemos entrevista com o Dr. Daú, que também lançou, o Dr. Daú Pelizar, que lançou um livro dele também. Então, a gente está querendo mostrar, como a gente fala muito no nosso programa, nós estamos mostrando as coisas boas que a nossa cidade tem, a maravilha de profissionais, de educação, de cursos, de turismo, artes, então, em todos os âmbitos. Então, você é uma referência na odontologia. Obrigado. Fico muito feliz em estar aqui com você. Adilson, a odontologia francana, eu conheço ela. Não tenho história de odontologia, pessoal. Não tive família, pais, tios, amigos, padres, nada. Comecei a odontologia. Até isso, nós somos iguais. É, somos iguais nós juntos. Então, eu abri todas as portas da odontologia, foram eu que abri. Então, eu posso falar, já rodei muito, né? Mestrado, doutorado, tudo. Andei por esse Brasil afora estudando e dando aula. E eu falo que a odontologia francana tem grandes nomes, que muitas vezes me deixa uma revolta muito grande da própria cidade não valorizar a odontologia que ela tem. Exatamente. Não valorizar, sabe? Muitos colegas, às vezes, falam mais de colegas de fora do que os que tem aqui. E muitos daqui são referências nacionais, que a gente vê colegas, graças a Deus posso me incluir nisso, sendo convidado para dar aula para o Brasil afora do que a gente faz aqui. E, às vezes, os colegas daqui não sabem, não querem saber disso daí. Mas isso não me importa. Eu falo que isso não me importa, eu não faço por isso. mas a odontologia francana é uma odontologia de essência, né? Eu gosto dessa palavra. A odontologia de essência é aquela odontologia que preza pelo paciente. Sim. A gente tem toda uma estrutura, hoje a gente tem que ter toda uma gestão do consultório, o consultório precisa viver e dar dinheiro, não vivemos isso aqui filantrópico, mas a odontologia de essência, sentar no mocho, como a gente fala, ali na cadeira e realizar grandes trabalhos. Isso é a paixão da gente. Ronaldo, falando da sua clínica, você tem aqui a grata satisfação, sumiu um pouquinho, a grata satisfação de trabalhar com o filho e com a filha. Meu filho trabalha comigo e você tem a sua filha que trabalha comigo, com você, seu genro. Tem minha filha e meu genro. A Laís é a minha filha mais velha, né? A Laís nasceu, eu estava começando na profissão. A Laís nasceu, eu tinha 22 anos, tinha um ano de profissão, então ela acompanhou toda a história da odontologia, minha, tudo que eu fiz e me deixou imensamente honrado e feliz quando ela decidiu fazer o donto. Sim. A única coisa que eu preocupei muito na época que ela decidiu fazer a odontologia era se realmente ela queria fazer a odontologia porque ela gostava ou se ela queria fazer porque ela tinha uma porta aberta. Eu falei pra ela, eu falei assim, Laís, se você está pensando em fazer o donto porque você tem uma porta aberta, a chance de seguir o que eu construí, por favor, não faça. Eu quero que você faça se você gostar da odontologia. Odontologia é uma profissão que exige muito, uma profissão extremamente dinâmica, ela muda a cada dia, a gente tem que evoluir a cada dia e a gente só evolui no que a gente gosta. Exatamente, fazer com amor e estudar muito. E estudar muito, não adianta parar. E ela foi muito firme. Que coisa boa. Ela falou, eu quero fazer isso, pai, quero fazer isso. E teve uma história engraçada da Laís ainda, porque ela não quis fazer o que eu faço. Comecei, Laís, vem cá, vou te ensinar, vou mexer com o aparelho, tal, vem fazer. Ela começou olhando tudo aquilo. Na época da faculdade, ela já ficava comigo aqui, me acompanhando e tudo. Ela olhava aquilo e falava, pai, não gosto disso. Filha, você não quer fazer orca? Não quero. Categoricamente. Categórica disso. Risa, pai, não gosto disso, não gosto disso. Respeitei. Falei, vai fazer o que você gosta. Depois ela chegou, pai, amo a harmonização. Falei, então vai estudar muito. Vai estudar muito. E hoje ela é, sem falsa modéstia, Laís é uma grande profissional da harmonização. Ela estuda muito, estuda muito, porque sou muito exigente com ela, sabe? Falo pra ela que a harmonização é uma área linda da odontologia, maravilhosa. Acompanho ela no dia a dia aqui com casos maravilhosos. Mas é uma, como toda área, tem algumas coisas muito perigosas e tudo mais. E ela estuda muito, então graças a Deus é uma honra a gente ter um filho assim, né? Sim, exatamente. E além disso, é muito legal falar sobre essa questão de sucessão, né? E a Laís trouxe muito mais do que honra, do que esse sentimento pra mim. A Laís trouxe uma energia nova. Sim, quando chega um filho, né? Você deve ter vivido isso, né, gente? Exatamente. Quando o filho chega, parece que traz novas ideias, novos projetos, quer fazer coisas diferentes do que a gente fazia. E quando a gente tá aberto a isso, né? Nosso país tem que estar aberto pras ideias novas. Nossa, cresce muito e eu tive um grande incentivo, depois que a Laís chegou, de não parar, né? Vamos caminhar, vamos correr, vamos fazer coisas novas. E a Laís caminhou tudo isso, né? E junto com ela, ainda veio meu gelo, né, de brinde aí. O Rafael é um grande endodontista, né? O Rafael foi meu aluno, Adilson. É, coisa boa. Aluno na faculdade. E aí, depois de uma história longa aí e tudo, começaram a namorar e tudo. Hoje estão casados, estão super bem. O Rafael tem a clínica deles, a Laís atende lá, atende aqui comigo também. E o Rafael também faz a parte de endodontia aqui comigo. É muito gratificante, então é muito tranquilo. Que bom. Ronaldo, e você estava me dizendo a respeito das especialidades que você tem aqui. Eu achei muito interessante, porque eu já mandei muito paciente de cirurgia ortognática fazer em Ribeirão, em Araraquara, em Bauru. Então, isso é uma área extremamente importante para a nossa cidade saber que você tem aqui no seu consultório um especialista em cirurgia ortognática. Eu queria que você explicasse para o público o que é cirurgia ortognática, como funciona a preparação, tudo mais. Por favor. Pessoal, cirurgia ortognática. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já estou nessa área de cirurgia ortognática há 15 anos, que eu faço a cirurgia ortognática para o ortodontista. Ela é uma subespecialidade. Então, todo ortodontista faz cirurgia ortognática, ele está pronto para fazer. Sai da especialização para fazer. Porém, a gente ainda tem outras coisas para estudar dentro da ortodontia para fazer cirurgia ortognática. Mas o que é a cirurgia ortognática? Como o próprio nome já fala, ela é orto que vem de dente, mudança dentária, e gnática porque ela fala do queixo. Queixo é gnática. Então, ela é aquela cirurgia que a gente corrige quando o queixo é para frente, o queixo é para trás, tem mordida aberta, várias coisas desse tipo. E são problemas ortodônticos que têm como causa parte esquelética. Então, são problemas que o osso é que é a causa. Então, por exemplo, num caso que o paciente tem o queixo para frente, ele não é que o dente dele é para frente. O osso dele cresceu um pouco mais do que devia crescer. Então, fica um pouquinho mais para frente. Então, como é que vai corrigir isso? Chegando tudo isso aqui para trás. Então, a cirurgia tem que chegar no osso para trás e corrige essa posição esquelética. Para isso, a gente tem três etapas na cirurgia ortognática. A primeira etapa, nós precisamos posicionar os dentes de uma forma que, quando muda o osso, o osso encaixa perfeitamente. No meio do tratamento, então a cirurgia não é o início, a cirurgia é no meio do tratamento, faz-se a correção esquelética e depois da cirurgia ainda tem um encaixe, refinamento do encaixe dentário. Então, a cirurgia ortognática é uma cirurgia ampla, que mexe todo o osso, mas ela é inteirinha feita por dentro da boca, não é feita por cicatriz, do lado de fora, nada. Ela é feita, por relação a uma cirurgia muito grande, é feita com anestesia geral e hoje a gente tem a gratificação que não sai com boca amarrada, nada disso mais. Então, a cirurgia ortognática é uma mudança de vida muito, muito feliz para os pacientes que tratam e dá uma satisfação muito grande quanto a isso. Eu tenho um colega que faz isso comigo, na verdade, eu comecei a trabalhar e mandava os casos para ele lá em Araraquara. Ele chama o doutor Luciano Rezende, para mim, uma das maiores autoridades de cirurgia ortognática do Brasil, se não do mundo. O Luciano conhece muito, ele teve o primeiro curso de cirurgia ortognática para cirurgiões do Brasil. Foi a primeira equipe que montou um curso para ensinar cirurgiões a operar e nós temos a grata satisfação de ter ele aqui em Franca, operando aqui, atendendo aqui na minha clínica. E a cirurgia ortognática, eu queria abrir um pouco mais o leque dela, sabe, Adilson? Porque hoje, muitos casos, a gente tem operado cirurgia ortognática por causa do ronco e da apneia. Olha que bacana, gente. Do ronco e da apneia. Olha que importância. Então, a apneia, para quem não sabe, a apneia são paradas respiratórias que a gente tem durante o sono, durante a noite, e junto com o ronco. Então, ronco não é uma coisa à toa. Ah, a pessoa ronca porque ronca. Não. Cuidado com quem ronca, porque se tiver apneia, a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória durante a noite. Exatamente. E o que a cirurgia ortognática entra nessa história? Muitos pacientes, vou até ficar de lado aqui para vocês entenderem, tem o queixo muito para trás e ele ronca porque ele tem a via aérea aqui muito estreita e o ar não passa. E aí a gente tem que operar chegando tudo isso aqui para frente para abrir a via aérea do paciente e o paciente voltar a respirar durante a noite. Muitos pacientes nossos que usavam CIPAP, que é aquele aparelho para respirar durante a noite, deixam de usar CIPAP depois que faz a cirurgia ortognática. Ela é um grande avanço de qualidade de vida. Eu falo que a cirurgia ortognática deixou de ser estética. Ela é funcional, é qualidade de vida. A diferença de um paciente que usava CIPAP e chega para nós e fala doutor, eu devolvi meu CIPAP, vendi meu CIPAP, que eu não uso mais. Que bacana. Cara, isso aí não tem preço a gente ver essa evolução junto com a cirurgia ortognática. Muito bem. Vamos para um breve intervalo, não saia daí que vamos ter muito papo ainda para falar de odontologia. Música Música Marquinho Automóveis continua imbatível. É isso mesmo. São mais de 100 opções disponíveis em nossa loja. Se você deseja comprar e ter tranquilidade no pós-venda, faça como nossos clientes. Eu sou um cliente Marquinho Automóveis. Vim até a loja, é minha quarta compra, escolhi o modelo da minha preferência, fiz um test drive, estou com a chave na mão, venha buscar a sua. São 40 anos de portas abertas e clientes satisfeitos. Eu sou um cliente do Marquinho Automóveis. Vim aqui na loja e escolhi o veículo de minha preferência, fiz o test drive, olha a chave aqui na minha mão, gente. Marquinho Automóveis compra, vende, troca e financia. Vem até a loja e faz um test drive. Marquinho Automóveis é a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Voltando com o programa Fausto Públia, Adilson Monteiro, diretamente da clínica do Dr. Ronaldo Leite, aqui na Avenida Ismael Alonso e Alonso. Ronaldo, voltando só um pouquinho na ortodontia, você falou de cirurgia ortognática. Eu, como tive clínica de radiologia há 18 anos, você prestei muito trabalho para você. Muito, muito. Eu quero que você fale para o nosso telespectador da importância da criança colocar o aparelho, já em idade bem em terra, para colocar o aparelho, para já começar a fazer a ortopedia, para quando não chegar na fase adulta, não precisar, às vezes, da cirurgia ortognática. Então, por favor, fala disso aí para nós. Vou começar falando disso, porque isso é um tabu, talvez até uma crença popular que existe, que um monte de paciente chega e fala assim, não, aparelho dos dentes só pode colocar aparelho depois que troca todos os dentes. Exatamente o que a gente ouve. É isso que a gente ouve. Não, só pode colocar aparelho depois que troca todos os dentes. Para vocês saberem, a troca dos dentes termina em média, isso não existe uma exatidão, em média de 12 a 13 anos. Nessa mesma idade de 12 a 13 anos, os pacientes estão terminando o crescimento ósseo desses dois ossos aqui, da maxila e da mandíbula. Então, muitos casos que a gente tem que colocar aparelho antes da troca total dos dentes são por problemas esqueléticos e não somente dentários. Então, se o paciente não tratar enquanto ele está em crescimento, depois não trata mais. Aí a gente tem que ou cair em extrações dentárias, extrai dois dentes, extrai quatro dentes, ou, às vezes, não consegue resolução do caso e fala para o paciente, agora você espera terminar de crescer e depois nós vamos fazer a cirurgia ortognástica, que é o que nós falamos no bloco anterior, que é aquela cirurgia de correção. Então, qual é a melhor idade de procurar um ortodontista? A gente sempre indica quando ele começa a trocar os primeiros dentes. Seis, sete anos de idade. Exatamente quando seis, sete anos. Quando troca os dentinhos aqui da frente. Trocou esses dentes, é a hora de procurar. Porque dali até os doze anos, se existe uma diferença de crescimento, está ficando com a mandíbula crescendo menos, trancendo mais, mordida cruzada, inúmeros problemas, a gente consegue ir resolvendo isso daí. Vou usar uma comparação que o Fausto vai adorar. Mas eu costumo brincar que a gente tratar nessa época, Adilson, é a mesma coisa que a gente pegar uma árvore, que ela está crescendo, você plantou ela pequenininha, ela começou a crescer, ela começa a tombar. O que a gente faz nessa época? A gente vai lá e põe uma estaquinha. Sim. Para ela continuar crescendo. Uma guia lá. Uma guia. Ela cresce mais um pouco. Depois você tem que pôr outra guia, cresce mais um pouco. Sabe por que eu estou falando disso? Porque tem muito paciente, Adilson, que chega para mim e fala Doutor, mas eu vou começar a tratar agora? Com seis aninhos? Eu vou tratar o resto da vida desse menino? Não. Não é assim. O tratamento é igual a estaca da árvore. A gente tem que, às vezes, fazer um tratamento rápido, melhorou aquilo ali? Beleza. Eu sempre falo para os pais, ó, traz o Joãozinho aqui para mim daqui seis meses. E a gente continua acompanhando esse caso e evitando grandes problemas. Costumo falar que o paciente que vem nessa época são tratamentos curtos, mas acompanhamento longo. Então, não é um investimento de ficar lá pagando o resto da vida, não vai ficar de aparelho o resto da vida, mas vocês não têm noção o quanto de problema a gente evita quando o paciente vem cedo ao consultório. Isso aí eu posso falar de cátedra, porque a minha família são todos prognatas. Tudo classe 3, tem os dentes para frente, o queixo para frente. Os meus filhos, três dos meus filhos, ficaram com o aparelho 10 anos, 12 anos. Então, por que? Teve que fazer toda a parte de ortognática para depois entrar na ortodontia e não for necessário chegar à cirurgia ortognática. Tanto é que um dos meus filhos tive que levar a Ribeirão para ver porque não tinha aqui em Franca, como você já tem aqui, fazer uma avaliação e foi dito. Vai ser feita cirurgia ortognática. E chegou um ponto, pessoal, que não precisou. Então, levar a sua criança ao ortodontista, já cuidar, fazer esse tratamento preventivo é de suma importância. E falo mais, eu adoro quando os pacientes me procuram com 6, 7 aninhos e falo para o pai, eu falo assim, ó, tá tudo bem, não precisa tratar agora. É ótimo. E tem casos adiosos que às vezes vem nessa época e a gente sabe que tem problema. Mas uma criança de 6, 7 anos, muitos pais me preocupam muito, e eu também, que é a gente ter a colaboração da criança. Tem muito paciente que fala, doutor, mas você vai ter que usar um aparelho móvel. Ele não vai usar. Eu falo para o pai e para a mãe, ele falou assim, então calma, se acha que não está na hora emocional, psicológica, familiar, saiba que tem um problema, mas vão ver o prazo que vocês têm para resolver. Sim. Porque às vezes a gente passa ali 6 meses, a criança vem aqui no consultório algumas vezes, já se ambienta, acostuma comigo, é muito mais fácil de... Exatamente. Da criança entender que ela precisa do aparelho, não dá trabalho. Então é um outro ponto que falam muito os pacientes para mim, e eu tenho essa postura, eu acho que a gente tem que entender que o aparelho tem que entrar na vida da criança. Sim. E não a família, mas a criança, parar a vida para poder usar o aparelho. Isso não existe. Tem que ser uma coisa leve, lúdica, que o paciente entra com tudo isso e... Nossa, é maravilhoso. Ronaldo, igual... Uma das minhas pós-graduações é cirurgia de dente incluso. Os mais complicados caem na minha mão, ou de outros 3, 4 aqui, dos mil e tantos dentistas, só que tem nós para resolver o problema. Graças a Deus. E a gente fala muito isso. Eu já... De orientar a criança, já em 10 anos, 12 anos, no máximo 13 anos, já tirar os dentes do siso, quando já estão inclinados. Porque vai dar muito mais trabalho quando ela tiver 30, 40 anos, o dente deitado, inclinado, encostado no nervo alveolar. Então, vai dar muito mais problemas. Então, isso que a gente tem que orientar o pessoal para eles saberem disso tudo, né? É, porque... E eu falo muito sobre isso, Adilson, a nossa história, né? Tem muitos pacientes que falam assim, né? Ah, não vou no dentista não, porque o dente é caro. Ah, não vou no dentista, porque o dentista está querendo ganhar dinheiro de mim. Exato. Cara, não é assim, não é assim. Quanto mais cedo a gente evita... Por exemplo, ah, o paciente que acompanha com uma ortodontia, chega lá com 14, 15 anos, a gente já vê os dentes do siso, que ele está inclinado. Com 14 anos o dente é inclinado assim, ele não vai virar. Não. Então, é muito melhor tirar... Ah, mas o dente está lá dentro da gengiva. Aprendam isso. É muito menos traumático tirar lá dentro da gengiva do que esperar ele nascer. Ele não vai nascer. Exatamente. E altos riscos. Então, essa odontologia linda que a gente tem hoje, de diagnóstico, de exames de imagens, né? Hoje a gente faz uma tomografia, a gente sabe onde é que está tudo. Exatamente. Faz um escaneamento, uma coisa. A gente evoluiu demais. Hoje a odontologia está literalmente gostosa de viver. Está bem mais fácil do que a gente... Muito, muito gostosa. Quando a gente iniciou, né? A gente ficava... Coisas que a gente ficava imaginando, né? Não tinha exames, assim, para isso. O Ronaldo, agora nós vamos mudar o nosso perfil. Eu quero que você fale sobre o seu curso. O curso que você vai ter agora maravilhoso, né? Vamos lá. Pessoal, eu tenho uma carreira docente, né? De uma história, né? De uma história muito longa, né? Eu fiz mestrado, doutorado. E eu sempre adorei dar aula. Eu falo que a docência, para mim, é um complemento da minha odontologia. E esse curso, no formato que eu estou dando agora, é um curso que surgiu desde quando eu fiz um MBA, né? Foi uma loucura. Quando eu fui fazer MBA em administração. Já pensou um dentista fazer MBA em administração? Mas precisa, é necessário. Só que eu fui porque eu tinha necessidade. Então, eu sempre gostei de ter um consultório com controle, né? Profissional. Eu falo que o meu consultório, ele é profissional. Hoje, temos vários colegas. Só que ele tem que ser profissionalizado. O consultório odontológico, não dá para ser amador mais, Adilson. Não dá. Ah, toca aí. Ah, não sei o quê. Não dá. Exato. Ele tem que fechar a conta. O dentista tem que viver bem. O dentista tem que ser feliz. E o que eu tenho mais visto, e que me chamou mais atenção, e que me deu essa mudança, um pouco é a maturidade que a gente vai chegando, né, Adilson? Da vida. E a gente fala assim, eu preciso ajudar os outros. E eu vejo muito... É que bacana. Eu vejo muito colegas, Adilson, que eu fico triste. Colegas que, literalmente, sofrem por dificuldades na profissão. Sim. E a dificuldade é muito além da técnica. Dificuldade de colegas, Adilson, que me falam que chega na época de pôr um filho na faculdade, não tem condição de pagar uma faculdade. Entendo. Sabe? A esposa quer trocar de carro, não tem condição de trocar de carro. A esposa quer viajar no final do ano pra praia, o cara fala, não posso ir, não tem dinheiro. Tô devendo no banco, quebrado. Gente, a odontologia é maravilhosa. A odontologia é uma profissão que pode dar muito mais do que esses colegas vivem. Então, eu montei tudo isso, já do que eu faço, pra ajudar os colegas a ter consultórios mais profissionalizados. Ajudar com técnicas do que eu faço. Ó, financeiro. Cara, financeiro tem técnica. Tudo isso tem técnica hoje em dia. Jeito de gerir, jeito de fazer, gestão de pessoas. Gente, nós não fomos formados pra isso. Eu tenho uma grande revolta, Adilson. Revolta. Isso me deixa pê da vida, que é que a odontologia não existe nenhuma faculdade do Brasil lugar que ensina os dentistas a tocar seu consultório. Sim, exatamente. Não tem, Adilson. Não tem. Por que isso? Sabe, nós saímos da faculdade, Adilson, estritamente pra ser... Técnicos. Técnicos. Técnicos de odontologia. Técnicos. É. Um robôzinho que trabalha na odontologia. Um robôzinho que senta e só vê dente. Eu costumo usar uma palavra muito engraçada. Você vai ver no meu curso, que o Adilson vai estar lá comigo. Eu falo que nós fomos formados pra ser dentocêntrico. É só ver dente. Só. É. E eu tenho uma ideia que o dente não chega sozinho. O dente chega com o paciente por trás, com a família por trás. E o dente, você não vai poder tratar, meu amigo, a vida inteira filantrópica. Sim. Um consultório tem que chegar no final do mês, tem que dar dinheiro. Exato. Infelizmente, nós não vivemos de hobby. É. O paciente chega e fala, eu quero que ele dá só uma olhadinha pra mim. Como só uma olhadinha? Chega no... Quer que cimenta um dente num cobre. Não existe isso. Isso é complicado. É revoltante. É revoltante. É revoltante. Então, eu quero ajudar os dentistas a sair dessa realidade. Nós não podemos ser assim. Exato. O mundo nos pressiona, o mercado nos pressiona, assim, mas nós podemos ter postura diferente. Bom, Ronaldo, eu quero que você fale um pouquinho, porque a gente está vendo, nós que temos várias especialidades, várias pós-graduações, hoje em dia, nós enfrentamos um mercado que está, assim, altamente poluído, deplorável em relação financeira. porque vai nessas clínicas que colocam recém-formados, joga o preço lá pra baixo, escraviza esses recémicos, escravizam, escravizam, ganham um valor que não vale os quatro anos que ele pagou de faculdade. Exatamente. Os proprietários dessas clínicas, na maioria das vezes, não são cirurgiões dentistas. Não é isso que o doutor Ronaldo está falando. são pessoas que querem só grana. Então, não está nem aí com você, como ficou a sua restauração, como ficou o seu implante, como ficou a sua ortodontia. Então, isso, vocês têm que prestar muita atenção. Nós estamos falando de uma odontologia de excelência, onde profissionais estudaram, se pós-graduaram pra fazer isso, né, Ronaldo? E eu falo o seguinte, Adilson, no meu curso eu falo muito sobre isso. o problema do dentista é ele se comparar e ele tentar fazer o que as grandes redes fazem. Eu não condeno as grandes redes porque cada um defende o seu. Eu concordo de jeito nenhum, mas eu, todo mundo faz o que quer da vida. Sim. Tá? Então, não estou aqui pra criticá-los de forma nenhuma. Tenho amigos que têm grandes redes, porém, a rede de franquia, ela é uma franquia focada exclusivamente no lucro. Então, o paciente, ele é um número e os profissionais que atendem lá são estravizados pra ganhar pouquinho. Então, como tem muito dentista ganhando pouco, eles usam dessa mão de obra fácil. Exato. Só que, os dentistas que gostam de ser dentistas erram quando não profissionalizam o seu consultório. Exato. Aí ele começa a comparar com a clínica, diz assim, ah, mas a clínica cobra X, eu vou cobrar também. Cara, mas a clínica cobra aquilo porque ele tem um volume de um milhão por mês. Ele pode cobrar isso. No consultório, não. Aí ele vai se escravizando do consultório e ele frustra. Por quê? Porque ele não tem rentabilidade financeira, ele não tem liberdade nenhuma, trabalha das sete da manhã às dez da noite, sábado até seis horas da tarde. Quem aguenta, gente? É humanamente impossível. Então, os dentistas precisam entender que ele tem que olhar além do dente. Então, o dentista que quer ser dentista, ele tem que olhar esse lado que eu tenho trazido, né? Olha isso, não compare com as clínicas. E falo mais, Adilson, existe pra você, pra você paciente que tá ouvindo a gente, existe dois mercados da odontologia. Sim. Dois mercados. Se você quer preço, tem várias clínicas que você vai ter preço. Agora, se eu quero algo de excelência, de qualidade, pesquise. pesquise. Não é só um lugar bonito que resolve, não é só um lugar bonito que vai te trazer grandes tratamentos dentro da sua boca. Então, escolha bem seu profissional, escolha. Eu não importo, eu falo que o paciente chega aqui e fala, doutor, eu já fui em tal lugar, eu vou ter outra opinião. Eu falo, por favor, só que eu peço uma coisa pra você, vai em gente boa. Vai no mesmo nível. vai no mesmo nível que eu. Não vai num cara que não tem informação nenhuma, que você não vai comparar comigo. Compare com o que eu tenho pra te oferecer. E existe duas odontologias. E pra nós profissionais, sabe, colegas que estão vendo, não dá pra concorrer com as clínicas, vão correr por fora. Lógico. Nós temos uma odontologia linda. Sim. Tá? colegas aí vivendo bem. Por que não? É o que eu vi uma vez num curso. Ah, tem dois carros. Alemães. Um é o Fusca, o outro é o Mercedes. E você escolhe. Qual você quer. Qual você quer andar. Qual você quer. Qual você quer com conforto. É. Então é diferente. E é isso que eu falo muito no meu curso, Adilson. Meu curso é focado nisso. Eu quero trazer os colegas a enxergar isso que nós estamos enxergando. Porque a minha revolta novamente, nós não temos isso em graduação. Não temos isso em graduação. Então os colegas saem de uma forma deplorável em termos de visão de odontologia. Eles acham que tudo é restauração. Tudo é lente. Hoje é tudo estética, harmonização. Tudo estética. Vamos harmonizar. E piora, Adilson. Sabe o que eu vejo muito? Eu fico muito triste com os colegas. Triste com essa realidade. O cara vai lá. Estive dando aula na especialização de implante semana passada. E eu falei com eles. O que acontece? O cara vai lá e faz uma especialização de implante. Sim. Ótimo. Só que ele começa a trabalhar com implante e ele nem sabe por que ele foi fazer implante. Ele foi porque falaram que implante dá dinheiro. Aí ele vai lá. Então ele não sabe nada daquilo. Começou a trabalhar com implante, se ele não teve a rentabilidade que ele esperava no próximo um ano, dois anos, ele fala, hum, implante não dá dinheiro. O que eu vou fazer agora? Ah, eu vou fazer harmonização porque tá todo mundo ganhando dinheiro pra harmonização. Aí ele larga e implanta o don'tinho e vai fazer a harmonização. Aí ele não faz nenhuma coisa nem outra. Você acha que esse cara vai ser feliz? De jeito nenhum. Não vai, gente. Não vai. Não tem quem faça tudo bem. Exato. E aí ele vai se pulando de um galho pro outro, de um galho pro outro até chegar em realidades que a gente tá cansado de ver. Colegas aí que bateram cabeça e tão fazendo o quê? Largando a profissão. Frustrados. Frustrados, depressivos, tomando um monte de remédio, consultórios, ladeira abaixo. Você chega no consultório dos colegas e diz o cara não tem uma cadeira direito pro paciente sentar, não tem um equipamento novo. Aí você fala... Esses dias eu falei com um colega, eu falei, meu, eu tenho que fazer meu curso. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, não, eu não tenho condição de fazer seu curso. Eu falei, por quê? Não, eu não tenho dinheiro nem pra pagar minhas contas. Olha que triste. Eu fico muito triste com isso porque eu quero que os colegas estejam bem. Bem. A odontologia pode, vou repetir, a odontologia pode dar essa vida pra gente. É só questão de conhecimento. Precisa conhecer. A maioria dos colegas não sabem nada disso. Nada. Nada, nada, nada. Então o curso é isso, Adilson. O curso é isso. É uma mudança de visão, uma mudança de mentalidade. Eu falo muito sobre isso. Qual é o maior problema de um consultório odontológico? Que ele não dá certo. Por que um consultório odontológico não está dando certo? Qual é o problema? Pra mim o problema é o dentista. É ele, Adilson. Nós precisamos mudar o dentista. Nós precisamos cuidar do dentista. Exato. O curso é dado por mim e pela minha esposa. A Mária tem um vasto conhecimento de gestão de pessoas, de contratações e tudo. Ela vem trazer toda a parte de gestão pra mim, gestão de pessoas. Então a gente agrega muito. E ela fala sobre isso, né? O quanto o dentista precisa mudar ele. Sim. Mudar ele. Eu acho que se a gente mudar a gente, nós não damos o nosso consultório. Exato. Então isso não é falado. Nós precisamos sim cuidar do dentista. O dentista precisa ser cuidado, ele precisa ser trabalhado. Não é trabalhar o consultório só, não. O consultório tem técnico. Se eu te der uma planilha de financeiro, você vai executar aquela planilha e você vai fazer o seu financeiro resolver. Mas se por trás desse financeiro tiver um dentista desorganizado, com uma cabeça ruim, com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza... Nunca vai pra frente. Exato. É difícil falar disso, né? Que vai muito além. Mas é isso, meu. O curso tá aí pra isso, pra ajudar os colegas e a gente poder dividir o que a gente tem. Olha, venham fazer o curso. O curso é agora dia 10 e 11 de outubro, na próxima quinta e sexta-feira, aqui em Franca, no Hotel Comfort. Vai ser muito legal. Ronaldo, por favor, passe o endereço, o telefone, e nós vamos colocar aqui embaixo também, do curso seu, por favor. Pessoal, agradeço muito ao programa, ao Fausto Puli, ao Adilson Monteiro, que dá essa abertura pra odontologia de essência. Obrigado. Pensem nisso. Quanto ao meu curso, procura na minha página. Tem duas páginas. a minha página é www.institutoronaldoleite.com.br. Lá tem todas as informações. Fala do curso. Tem um contato. Quero informação do curso. Lá tem o WhatsApp já direto. Entra no meu site. Vou repetir. Vai estar aqui embaixo, hein? www.institutoronaldoleite.com.br. Espero vocês lá. Não percam os próximos problemas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso mesmo! São mais de 100 opções disponíveis em nossa loja. Se você deseja comprar e ter tranquilidade no pós-venda, faça como nossos clientes. Eu sou um cliente Marquinhos Automóveis. Vim até a loja, é minha quarta compra, escolhi o modelo da minha preferência, fiz um test drive e estou com a chave na mão. Venha buscar a sua. São 40 anos de portas abertas e clientes satisfeitos. Eu sou um cliente do Marquinhos Automóveis. Vim aqui na loja e escolhi o veículo de minha preferência. Fiz o test drive. Olha a chave aqui na minha mão, gente. Marquinhos Automóveis compra, vende, troca e financia. Vem até a loja e faz um test drive. Marquinhos Automóveis é a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Programa Fausto Puglia, hoje diretamente aqui da Cebo, um local de cultura da nossa cidade de Franca. Hoje um dia muito especial, nós estamos fazendo a entrevista e o show do nosso amigo, doutor, promotor José Lourenço. E agora vamos entrevistar o nosso professor, um grande professor que 90% da população de Franca conhece o professor Luiz Cruz, que tem uma escola de português. Há quantos anos, Luiz Cruz? Que é um prazer ter ele no nosso programa Fausto Puglia e Edson Monteiro. Estou aqui dando aula desde 1975, direto até hoje, embora enxergando um pouquinho. E eu dou aula aos domingos de manhã e aos sábados de manhã. Continuo trabalhando, é isso. Estou muito satisfeito de estar aqui, porque esse é um sebo almaná, que é um ambiente que procura divulgar a arte francana. E Franca se caracteriza, desde sempre, pela sua música e pela sua literatura. Nós temos grandes artistas no campo musical e grandes artistas no campo da literatura. O José Lourenço acabou sendo uma síntese disso. É literato e é, ao mesmo tempo, música e cantor. É invejável isso. O Cruz, é isso que você disse, nós estamos fazendo agora, nesse ano, 200 anos do aniversário da nossa cidade de Franca. E mostrando as coisas belas que tem a nossa cidade. Então, isso é muito importante você, numa sua competência, falar sobre o programa. E falar principalmente do Zé, fazendo essa parte musical, que ele é muito completo. O Zé Lourenço é uma pessoa especial na nossa terra, que foi acolhido pela nossa cidade. É um francano que nós acolhemos, não é verdade? Exatamente. E por isso, e muito merecidamente, foi agraciado com o título Cidadão Francano. E isso é muito mais honra para nós, do que para ele e sua família. Ô Cruz, fala uma coisa para mim. Você tem ideia de quantos alunos já passaram por você? Que você deu aula em cursinho, em várias escolas, tem o seu curso há muitos anos. Então, você tem uma ideia disso? Não, isso para mim é quase impossível, porque eu completei, em fevereiro deste ano, 63 anos na sala de aula. Sou muito feliz porque dou aula. Sou, acho que eu julgo eu mesmo, professor. E acho que, à medida que o tempo foi passando, eu tive mais facilidade para dar aula. Hoje, acredito, na minha própria avaliação, que eu sou melhor professor do que fui há 50, 60 anos atrás. Graças a Deus. Ô Cruz, quantas pessoas que estão aqui nos assistindo, que foram, hoje são advogados, promotores, juízes, médicos, dentistas como eu, professores, que é uma categoria que eu também sou professor, eu amo e adoro todas as categorias e todas as outras pessoas que passaram pelos seus cursos, que foi assim, muito profissional, que ensinou muita gente o português, não é isso? Exato, eu tenho, tenho comigo que, graças a Deus, além de ser professor de uma matéria específica, eu acho que eu construí para os meus alunos um caminho de honestidade, entendeu, de esperanças, um caminho de ilusão, um caminho de crença em Deus e na gente mesmo. Então, eu me considero, nesse caminho, um indivíduo realizado. E agradeço, logicamente, a todo o pessoal francano, né, que me deu apoio e continua me apoiando até hoje. E eu agradeço, e agradeço a você, viu, essa oportunidade. Olha, a sociedade em si, não só o público francano, mas também que nós vamos passar no YouTube, para todo mundo, e nós agradecemos você, nos seus 83 anos, ainda está aí, na ativa, mostrando e distribuindo essa cultura que você tem, e passando para as novas gerações. Obrigado, eu agradeço de coração. Programa Falso Puga, que agradece. Muito obrigado, Luiz. De maneira possível, é... Diálogo com a Morte. Parceria com Gilberto Estão. Quem vem lá... É a Morte O que deseja... Vem, te buscar Mas logo agora... Seja forte Espera um pouquinho... Não, não posso esperar Tanto por fazer Tenho esposa e filhos que dependem de mim Vale a mim, Nossa Senhora Tô de mal com minha mãe Não posso ir assim Tanto por fazer Tenho esposa e filhos que dependem de mim Vale a mim, Nossa Senhora Tô de mal com minha mãe Não posso ir assim Quem vem lá... É a Morte O que deseja... Vem, te buscar Mas logo agora... Assim, fora Pera um pouquinho Não, não posso esperar Misericórdia Só mais um dia, então Tudo que há de mais sagrado Tempo esgotado Programa Falso Puglia Agora com a Regina de Franca Uma pintora Reconhecida Nacionalmente Com pinturas maravilhosas Da nossa cidade De paisagens E de muitas outras coisas Não é isso, Regina? É... Faz muito tempo, né? Que eu pinto Que o pessoal gosta Das minhas telas Mas o... A doutora Adilson Tá exagerando um pouco, gente Não, não estou exagerando nada Todo mundo conhece Regina de Franca Suas obras de artes E você... Qual estilo que você Mais pintou E que você mais gosta Embora artista Não tem Nada definido, né? A gente gosta de tudo Então, o que que você gosta mais? Qual que é a área Que você mais pintou? Qual foi? Como eu sou muito amante Da natureza Eu adoro pintar natureza Pintar marca Eu vejo pouco Porque eu sou muito branca, né? Não posso estar presente Mas o coração tá sempre no mar Sempre nas... Nas árvores Nas plantas Na natureza Em estilo mais assim Pinto a essência Das flores A essência da natureza Regina Você tá em alguma escola Você tem alguma escola Aqui em Franca Como é que funciona? Não, não tenho Eu já dei muita aula Aqui em Franca Mas eu parei Por uma série de motivos Tive que cuidar da minha mãe Do meu pai Mas eu vou... Logo estou de volta Com um ateliê Um dia eu vou convidar você Pra ir lá também Vai ser um prazer Pra conhecer vocês Vai ser um prazer recebê-lo lá Viu? Ô Regina Na nossa cidade Que tem muito a agradecer a você Por dedicar Essa parte cultural Que é a pintura Que vai ficar eternizada Nos nossos corações E na nossa mente E nas nossas paredes, né? No Louvre E outros museus mais, né? Quem me dera, hein? Quem me dera Mas já aqui Tendo esse público maravilhoso Tendo essas pessoas Que gostam de mim Que gostam da minha arte Já é, pra mim Já é o máximo, viu? Regina O programa Fausto Puglia Só tenho a agradecer a você Por esse carinho Por ter nos dado Essa entrevista, viu? Eu que agradeço, viu? Que você tenha bastante sucesso Na sua vida, viu? Que você faz uma coisa boa, né? Também Levar as notícias pra Franca E as coisas boas Que a gente tem aqui É isso aí Diretamente aqui Do Almanac Sebo Do nosso amigo José Lourenço Promotor Músico Cantor Ator E faz um tanto de coisas Boas pra nossa cidade Foi da Academia Francana de Letras E agora Vamos conversar com o Beto Monteiro Meu primo Que nós entrevistamos Há poucos dias Contando a história Dos 200 anos Da nossa cidade de Franca Beto Que encontro maravilhoso, né Beto? Maravilhoso Nossa Boa noite a todos E é sempre um prazer Estar aqui no Sebo Que é um espaço cultural Único na nossa cidade Porque aqui rola cultura Uma vez mensal Tem o palco do Sebo E aqui é convidado Artistas Escritores Atores Pintores Enfim As várias vertentes Artísticas Que nossa cidade Abriga E também criou E é um prazer Estar aqui Muito obrigado Pela oportunidade E eu gostaria De parabenizar O Lourenço Pelo belíssimo Evento Pelas canções Que são de autorias De próprias autorias E assim Uma musicalidade gostosa Bem leve E aproveitando a oportunidade Para convidar todos No dia 11 de outubro Na praça Chegando 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 Na praça da juventude O lançamento De um documentário Sobre a história Da gramofone Em nossa cidade A gramofone Que acho que quase Todo francano Conheceu Que ficava ali Na avenida Hélio Palermo Quase de frente Ali o City Posto Uma história De muitos anos Que começou Na Voluntários Da Franca Um acervo imenso De filmes clássicos De filmes de arte De filmes românticos De dramas De ficção Enfim Toda uma gama De produção De cinema E a Regina de Franca Cuidou com muito carinho Daquele acervo Ela, sua família O seu esposo O saudoso Milton As suas filhas Seu filho E uma gama De funcionários Que ali trabalhou Então tudo isso Vai ser Pautado E tudo isso Vai ser Contado Nesse dia 11 De outubro O acervo Agora está sendo Disponibilizado Para a Unesp E a Unesp E o seu aluno Que é Um Ele é mestrando É tese dele A gramofone Então lá Ele vai Vamos dizer assim Debulhar Tudo aquilo Que a juventude Que muitos Da nova geração Não conheceram Não sabem assim Nem que era uma locadora Que servia Então vão conhecer Então está feito O convite a todos Vai ser um grande evento E obrigado Pela oportunidade Ô Beto Nós só temos A agradecer Falar de cultura Falar de arte E agora vamos falar Com a doutora Regina Que é esposa Do Zé Lourenço Justamente nesse evento Maravilhoso de música Que foi muito gostoso A comunidade Francana Vários ícones Da nossa cidade Aqui presente Foi emocionante Emocionante O coração está batendo forte Beto Muito obrigado Programa Fausto Puglia Te agradece Eu que agradeço Muito obrigado Programa Fausto Puglia Agora com a doutora Regina Esposa do Zé Lourenço Promotora aposentada Da nossa cidade Ela professora Doutora da Unesp Na faculdade de Direito Regina É um prazer Ter você novamente No nosso programa E falar Das músicas Do Zé Lourenço Que tem música A primeira que ele abriu Foi em homenagem a você Não é isso? É Eu estava brincando Aqui com o pessoal Que não é fácil A vida de musa Não Mas tirando A parte Cômica Da história E entrando Na parte romântica Lógico que É uma honra Ter uma música Em minha homenagem Mas não só eu Fui homenageada Essa noite Franca também foi E o mote Principal do show Foi exatamente A homenagem Aos 200 anos Da nossa querida cidade Foram três músicas Sobre isso Regina Regina Eu achei Uma delicadeza A forma que o Zé Lourenço Cantou E tocou Violão Com um público Seleto De artistas De pessoas culturais Da nossa cidade Que é isso que o mundo Está precisando Não é Regina? Cultura Educação É tudo isso que a gente Está precisando É Por mais momentos E espaços como esses E o Lourenço Lembrou bem Homenageando Nosso querido César Esse espaço Almanac Que já tem Tanto tempo Na cidade Que a gente Possa prestigiar Esses lugares E trazer mais momentos Como esse Regina Muito obrigado E parabéns Você merece Todos os louros Também Obrigada Eu que agradeço Boa noite Para vocês Programa Fausto Puglia Agora com o César Que é dono Desse espaço Cultural Maravilhoso Bem aqui no centro Da nossa cidade César Que coisa mais linda Recebeu o Zé Lourenço Aqui hoje Nessa noite Que bom ter vocês Também conosco aqui Importante para a gente E o Zé Lourenço É a prata da casa A gente brinca Que ele é do Conselho Editorial Ele sempre está aqui As obras dele Estão aqui Ele é um amigo Da casa E muito talentoso César Fala um pouquinho Do seu espaço Há quanto tempo Tem o espaço O Cebo O Cebo Almanac Existe desde 2002 Março Atividades Há 22 anos Atividade contínua Todo mês Nós temos Essas manifestações Culturais aqui Os eventos São gratuitos Hoje a gente Consegue comunicar Com as pessoas Através das redes sociais Então É o que você Prestigiu aqui hoje São espetáculos De boa qualidade Muito rico Para a gente E Franca É uma cidade Muito rica Aqui Nesse aspecto Em outros aspectos Também Mas culturalmente Falando Nós estamos muito Bem servidos São pessoas Muito talentosas De autores Cantores Música Arte Como entrevistando A Regina De Franca Então em todas As áreas Todas as áreas E as pessoas Precisa conhecer Porque as vezes A gente escuta As vezes no bar Não tem nada Em Franca Não Tem muita coisa Acontecendo em Franca Muita coisa Franca é muito rica O Paulo O César Queria que você Passasse o endereço Aqui desse espaço Cultural Para o pessoal Conhecer Para vir aqui Para desfrutar De tanta cultura Tanta coisa boa Que tem aqui Livraria Isebomanac Rua Doutor Júlio Cardoso 2072 Franca Nós estamos ao lado Da escola industrial Que é um ponto de referência Centenário Exatamente Olha O programa Fausto Puglia Te agradece Por ter cedido Esse espaço E fazer Todo mês Mensalmente Esses espaços culturais E quero que você Transmita para a gente Sempre Que a gente vai divulgar Quando tem Essa parte cultural Na nossa cidade Adilson Nós é que agradecemos Vocês tem feito Muito por Franca Divulgando O que nós temos De bom aqui Parabéns para vocês Programa Fausto Puglia Agora com a pessoa mais importante da noite O brilho da nossa noite E que está aqui Professor Doutor José Lourenço Alves Muito obrigado Por esse show Que você deu Para a nossa cidade Você como cidadão francano Você não é Nascido em Franca Mas todos nós Já te recebemos E você Mora No nosso coração E tenho certeza Que com as tantas de música Que você mostrou Dos nossos 200 anos Da nossa cidade de Franca Que está sendo homenageada Nesse ano Que você tem feito Muito pela nossa cidade E fez muito pela nossa cidade Muito obrigado José Lourenço Obrigado a você Adilson Obrigado pela sua amizade Por esse trabalho Que você faz Também de entrevista Além do trabalho profissional Isso é muito importante Costumo dizer Que essas memórias Isso que fica gravado Da nossa geração Brilha A próxima geração Então nós recebemos brilhos E aí a gente tenta Deixar um brilho E também para a próxima E acho que isso que faz O progresso Vamos pensar assim Que bom que a gente recebe Alguns dons Alguns talentos Que a música nos inspira Eu acho maravilhoso As trajetórias da vida O que a vida nos reserva As dificuldades Que a gente tenta Transformar em facilidades E isso é maravilhoso E me encontrei em Franca Adoro essa cidade São mais de 20 anos Quanto mais eu conheço Da história de Franca Quanto mais eu vou Conhecendo Aquilo que formou Isso tudo Que é a nossa realidade Nossa Mais encantado eu fico Um orgulho Uma honra Lorenzo Para mim é uma honra Eu sou seu amigo Vizinhos Amigos Já fizemos sarau Junto Cantamos junto Tocamos junto E você falou uma coisa Durante o seu show Muito importante Dos nossos talentos O pessoal fala assim Adilson Você largou De ser dentista Não Eu sou dentista Vai fazer agora 41 anos E eu pretendo Ficar mais uns 20 ainda E o talento Que Deus me deu Me deu essa oportunidade De vir para a televisão Fazer entrevista É mais uma coisa Que eu não quis enterrar Como você disse Então a responsabilidade Que Deus nos põe Nos dá Você não pode enterrar E eu te dou os parabéns Por você estar aposentado Um promotor maravilhoso Reconhecido na nossa cidade No Brasil E você Mostrando mais talentos Não é isso, Zé? É Os talentos que a gente recebe A gente põe adiante Eu acho que é um erro No caso da música, por exemplo Que foi a questão da noite aqui Eu ter recebido essa dádiva E aí Deixar para mim Só para mim Então eu tento Na medida que é possível Colocar letras Que sejam De proveito Geral E também Fazer o melhor Que é possível fazer Dentro do meu aprendizado Porque é um aprendizado Uma coisa nova Nem imaginava isso Mas fazer com amor Deixar Livre Não tem nenhuma Questão comercial Nenhuma questão de Pretensões maiores Fama Nada disso É só alegria E acho que isso torna O processo muito mais gostoso E aí sim Eu acho que abre Para outras parcerias Que vem A gente às vezes Não sabe de onde vem a música Não sabe de onde vem a letra Mas elas vêm E acabam me achando Acabam me achando Que bom Zé Lourenço Agora eu quero falar Uma pergunta Bem pessoal Você Nasceu onde? Eu sei um pouquinho Da sua história Uma criança Que começou a trabalhar Desde cedo Foi carteiro Aí fez direito Passou a promotoria Eu queria que você contasse Um pouquinho Que isso Enriquece A nossa população Enriquece Os nossos jovens Que hoje Os jovens Estão querendo ganhar Dinheiro fácil Uma vida fácil Participar só de Coisas de internet E não é assim Que funciona a vida A vida É ali Você agarrar Pegar no batente E a luta Não é isso Zé? É isso mesmo Mas tem também Acho que algo maior Eu acho que Sempre eu vi Uma coisa maior Uma luz maior Me guiando Sempre nos momentos Mais necessários Apareceram pessoas Anjos em forma De pessoas Que estão ali Olha não é por aqui É por ali E eu acho que Talvez O talento O dom que eu tenho Seja de ouvir Porque nas horas Que precisou ouvir Seguir Nada é fácil Mas que bom Que não é fácil Porque as coisas Passam a ter valores Por conta disso também E aí Vamos dizer assim Está no destino Está aí As coisas vão acontecendo E sim Eu tenho muita Sim Muita consciência De que Eu passei Por onde eu passei Eu nasci De onde eu nasci Eu nasci em Botucatu Com nove meses de idade Eu Meu pai jogava Futebol E aí Nós fomos para Bebedouro E aí Bebedouro me criei E dali Só saí mesmo Para fazer faculdade Por um tempo Em Ribeirão Preto Na UNAERP Fiz UNAERP De 84 a 88 Olha quanto tempo Já faz E adorei Esse período Foi muito importante Para mim Ali era um processo Da constituinte Que estava transformando O Brasil Aquela questão Da democracia Tudo aquilo Tudo aquilo Me contaminou Positivamente E ali mesmo Descobri Essa vocação Pelo Ministério Público A fé De que O Ministério Público Era a instituição Fiel da balança Para Lastrear Democracia Enfim E aí eu pude Durante 27 anos Ser o melhor promotor Possível Longe de ter sido Perfeito Longe de ter feito Tudo o que eu Gostaria Mas sim Eu tenho a consciência Tranquila De que eu fiz O meu melhor Dentro do que foi possível E Nossa Tenho amigos Tenho Pessoas que passaram Trabalharam comigo E hoje estão aí Brilhando Fizeram estágio Na promotoria E hoje estão aí Então eu achei isso Maravilhoso Só que aí Chega o momento O momento De virar a página De parar E aí Para com uma coisa Que eu sempre adorei fazer Foi uma decisão difícil Mas necessária E aí Abri campo Para outras Então aí Apareceu A literatura Muito forte Escrever Algumas histórias De Academia Francana de Letras Também Fazer parte Depois na presidência Contribuir Com o que eu pude Para estruturar E Enfim Alavancar Essa riqueza Que Franca tem Que é a riqueza Literária De Franca E estamos aí Eu acho que Vivendo esses anos Assim Eu nunca imaginei Mas vivendo bem Fazendo o meu melhor Naquilo que eu posso Ajudando A cidade Que eu acho que tem Uma cultura maravilhosa Tem É um espetáculo De cidade Que ainda não se descobriu Ainda não descobriu A riqueza Desse patrimônio cultural Histórico e cultural Que ela tem E na medida que é possível Eu vou cutucando É um passeio literário É um monumento Que a gente procura incentivar Tudo em busca de Tornar essa Franca Maravilhosa Ainda mais consciente Dessa maravilha Que é esse dom Esse talento De ter tido a história Que teve E esse ano Especialmente A gente vive O bicentenário Da Franca do Imperador Quer dizer que São 200 anos Da instalação Da Vila Franca Do Imperador E aí as pessoas Passam pela rua O Ovidor Freire E não tem A consciência De que O Ovidor Freire Foi a pessoa Que veio instalar A Vila Franca Do Imperador 200 anos atrás E por que E como foi Essa instalação Então enfim O passeio literário Também faz esse tipo De resgate Também faz esse tipo De observação Para enriquecer Ainda mais Que é a pessoa Que anda pela cidade Sabendo onde está pisando O que está acontecendo O que está acontecendo Opa peraí Ali aquela fonte Na fonte luminosa O que foi ali antes Ah Aquilo lá Ali era Uma matriz antiga Ali já foi Enterrado No entorno da matriz Muita gente E aí vai Eu acho que São particularidades Que só enriquecem A cidade Que só deixam Mais brilhantes Esses monumentos Que nós temos por aí Olha A cidade de Franca Só tem a agradecer Por essa Simplicidade Essa humildade sua Que eu conheço Muito bem A gente te vê Caminhando A pé Pela cidade Curtindo a cidade E você Uma pessoa Tão especial E maravilhoso Maravilhoso Para a nossa cidade Isso aí Eu só agradeço Agradeço você também Sua amizade Muito me honra E vamos lá Até sempre Muitas festas Muitos saraus E vamos que vamos Vamos deixar um abraço Para aquele cara lá Doutor Fernando Promotor Que sempre fala para você Manda um abraço Para o Lourenço Para mim Isso aí Fernando Um abraço Pesca muito Não Proteja um pouco Os peixes Que não pode Proteger Programa Fausto Puglia Encerra nesse momento Agradecendo direto Daqui da Cebo Por esse espaço E pela entrevista Do nosso amigo Doutor José Lourenço Que deu um show Aqui para nós hoje Muito obrigado Lourenço Obrigado Tchau Tchau